Hoje rola sacanagem, sem essa de compromisso vai Toma vaga, bunda, pinocada de bandido Toma vaga, bunda, pinocada de bandido Toma vaga, bunda, pinocada de bandido Tô ligado com essa carinha, eu sei que tu gosta disso vai Toma vaga, bunda, pinocada de bandido O NPC é o nome mais comentado O DJ Celton é o nome mais comentado É fabul na buceta, é fulgada na teca É bola alombradinha, não me olha na minha peça É fabul na buceta, é fulgada na teca É bola alombradinha, não me olha na minha peça